Música Deus seja louvado! E senta no ar mais o trabalho da Igreja Missionária Pentecostal Casa de Oração que fica situada na Avenida Bel Corrêa Guimarães, número 1284, no Vila Rica, próximo à esquina do Senai onde temos o trabalho toda segunda, quarta e sexta, das 19h30 às 20h30 e estamos transmitindo ao vivo da cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Brasil, para mais de 5 países nós estamos aí numa quarta-feira de milagre, milagrosa, última semana da campanha mas eu creio que o milagre vai acontecer no nosso meio, nas nossas vidas se você crer, o Senhor vai fazer um reboli, você vai levar o milagre na sua vida, na sua casa então vamos crer no único Deus, Deus Poderoso vai correr também, já teve que sair como sempre para todos os assuntos meu celular está naquele mesmo modelinho muitas das vezes eu dou joinha em alguns comentários quando eu vejo não tem mais joinha, o próprio celular vai lá e tira, eu vou lá e coloco de novo meu celular está totalmente tomando a frente, gente do céu 10 anos de uso, o Fabiano falou que o dele durou 3 anos esse aqui está com 10 anos, 10 anos de uso, está até agora funcionando meio maluquinho, mas está funcionando é, gente nós vamos conversar agora como? Pai nosso Pai nosso que estás no céu santificado seja o seu nome venha a nós o seu reino seja feita a sua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos a hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido não nos deixe com a invitação mas livra do mal pois teu reino é o poder e a glória para todos os tempos amém, que Deus seja eternamente louvado aqui o comentário do Fabiano que sexta-feira é abençoada sexta não, quarta? sexta-feira quarta-feira é abençoada abençoamos a semana de pinda também vamos colocar todos os pedidos que as pessoas fazem a gente coloca na oração né irmãos? mesmo celular meio louquinho a gente coloca na oração já saia aqui como o sol está quente irmãos meu senhor, como o sol está quente não está dando para sair no sol irmãos o sol está demais eu estou começando a ligar colocar sombrinha não sei se vocês costumam fazer estou começando a ligar sombrinha irmãos né irmãos? a gente começa a ficar assim o sol começa a atacar na gente a gente começa a ficar e eu fico o meu pai era vermelhão né irmão? ele fica vermelho saindo o sol ficava vermelho porque ia ser muito branco e eu fico rosa eu fico meio rosada porque o sol está quente demais ah meu senhor, joia, seu gente forte abraço deixa eu colocar aí para vocês verem tá bom irmão? no finalzinho eu volto Fabiano foi aqui jantado refrescado jantado irmã Fátima e o Mário tá lá né irmã saudando a Joyce deu um boa noite amém boa noite irmã Joyce abraço e deu um tapa para lá deu um tapa para lá com o telefone fixo meu senhor nossa irmã Cida Pereira faz abraço irmã Cida Pereira faz abraço nossa irmã Maria 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 Lúcia também né não Lúcia Maria de Pinda Lúcia Maria de Pinda né sempre alegrinha irmão olha só as palavras que eu abri pela fé apesar de hoje for correria eu saí hoje né para resolver um monte de coisa né irmão é como sempre pagar a conta buscar uma coisa ou outra olha Salmo 121 é o Salmo 121 eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tospinejará esse que não tospinejará nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te ministerar de dia nem a lua de noite o Senhor te guardará do mal de todo o mal ele guardará a tua alma o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para as irmãs Deus é guarda fiel do seu povo nós que cremos no Deus vivo Deus guarda nós não somente nós mas nossa família quanta vez a gente buscando o Senhor se livrou a nossa família estava somente estimulado e um livrou disso livrou daquilo verdadeiramente Deus livra não somente a nós mas nós e nossa casa nós e nossa família através de nós porque nós estamos sendo o que? coluna coluna na casa do Senhor sendo coluna do Senhor as nossas raízes faz parte de nós porque nós fazemos parte de Cristo e nossas raízes também faz parte de nós né irmão? Deus é tão poderoso a misericórdia do Senhor é infinita irmãos nós vamos agora ao que? três mensagens três mensagens o que a irmã Fátima vai pegar? já tem nome da próxima campanha viu? só que não vou falar hoje não vou falar só segunda-feira a irmã Fátima vai estar pegando né irmã? pela fé vai colocando aqui isso a irmã Fátima olha que está bonita a irmã Fátima a irmã Fátima está cheia no meio das estrelas é linda ela é linda pode ter seu aí o tempo lá da bisavó da tataravó mas o importante é que ele é lindo o importante é ser linda muito fofa muito linda irmã Fabiano também está bonito não é Fabiano? está bonito o Fabiano Mário também olha lá está bem gala estilosa esperando a janta esperando ir NSS aposentar por invalidez né irmãos? porque daí complicou enquanto ele esperava quando ele faz tratamento esquizofrenia psicótica pelo cápsio aqui de Pinda durante essa espera o negócio dele agravou agora está usando até pegala porque ele trabalhou demais naquela faca de bróco lá ele levava descarregava caminhão lotado de cimento aquele cimento cheirava aquele negócio de cimento ele quase precisou entubar por causa do pulmão dele depois disso ele entrou aquele pó de cimento ele descarregava o caminhão todinho ele empacou de 50 kg de cimento trabalhava direto de segunda a sábado sem parar tem rinite tem rinite né o Mário quase empacotou abençoe a nossa irmã Cida Pereira amém obrigada amém Deus abençoe nossa irmã Cida Pereira forte abraço obrigado está o Mário está o Mário ali esperando aposentar mas eu creio que isso aí está tapando um fio sabe que a gente sei que está por um fio sabe que a gente está por um fio sabe que a gente está por dentro que agora é está por um fio para o Mário aposentar é é porque ele precisa terminar o tratamento dentário dele precisa terminar fazer uma limpeza fazer um tratamento ele precisa fazer o tratamento dele né e hoje em dia não tem pessoa que parcele se pudesse parcelar o dele né fazer um tratamento o Mário foge de dentista mas eu falei tem que é saúde né é um tratamento tem que tratar o dente nem que parcele irmão nós vamos agora a mensagem vamos lá a primeira gente do céu olha aqui a Geu 2.9 mão do céu a glória desta última casa será maior do que a da primeira diz o Senhor dos Exércitos e nesse lugar darei a paz diz o Senhor dos Exércitos a Geu 2.9 saiu aqui mão nessas mensagens que a Mãe Fátima não escolheu nada a Mãe Fátima saiu pela fé a Geu 2.9 Deus vai mudar o cativeiro a glória da última casa será maior está vindo coisa boa aí irmãos está vindo coisa boa aí que prepara a guarda que o Senhor está entrando com um provimento grande viu ô glória estou sentindo que agora o negócio vai acontecer irmão para todos nós olha o outro que saiu Salmo 34.20 muitos são as aflições do justo mas o Senhor livra de todas muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas muitas são as aflições mas Deus livra de todas as aflições apenas confia vamos no outro aqui irmãos Salmo 97.11 a luz semece para o justo e alegria para os restos de coração Salmo 97.11 a luz semece para o justo e alegria para os restos de coração então confia no Senhor Deus tem algo tremendo o Senhor vai iluminar o nosso caminho e tem algo alegre alegre é o coração mais uma vez confirmando viu irmãos mais uma vez confirmando nós vamos abençoar do Senhor de Pineda Pereira do Senhor de Pinda os demais aí ó lembrando que a Santa Ceia é sexta né é Santa Ceia de Livramento nessa sexta agora dia 8 isso né 8 de março é dia das mulheres né mas eu estava pesquisando aqui não é feriado nada mas no calendário é vermelho então é seria né irmão mas fazer o que né fazer o que então dia 8 é o último dia de campanha Santa Ceia e Dia das Mulheres pronto vamos então hoje quarta-feira de milagre para o Brasil exterior nós estamos na sétima ó o celular tinha dado um pau nele 10 anos né voltou o celular 10 anos o Fabiano falou que o dele durou 3 né Fabiano 3 anos foi 2019 2022 o meu tá fazendo aniversário 10 anos me lembro que o Miguelzinho tinha 2 anos já tá fez 12 mãos ó a nossa nós estamos na sete mandando a campanha nossa força está na fé em Deus hoje é dia 6 do 3 2024 6 de março 6 de março vamos errar a data vamos então primeiro tudo nessa vida tem um preço uma hora a conta chega é irmão olha como chegou olha como tá hoje você mostrou muita coisa da madrugada viu irmão hoje muita coisa da madrugada você mostrou revelou no profundo tudo nessa vida tem um preço uma hora a conta chega tudo vamos para o 2 quem não paga de um jeito acaba pagando de outro jeito né irmãos quem não paga de um jeito paga de outro tudo tem um preço nessa vida vamos para o 3 a vida é cheia de escolhas mas somente uma é a certa a vida é cheia de escolhas mas somente uma é a lição da vida só nos dias de hoje pelo menos nos dias de hoje que muita coisa oferece muitas opções nós estamos num mundo em que a ciência avançou muito mudou muito tem tanto a ue tem tanta coisa tem tanto que a pessoa tem as opções são muitas mas só um convém vamos para a próxima 5 sonhar olha só tá entrando aqui num tipo um polêmico vamos lá sonhar com toalete ou banheiro mostrando algo muito íntimo de alguém ó sonhar com toalete o banheiro mostrando algo muito íntimo me mostrou isso na madrugada assim um banheiro né comendo você tava comendo o que no banheiro Fabiano jantando sentada privada um prato assim com arroz feijão uma Fátima Fabiano você sentado no sanitário e jantando vamos pro próximo gente e hoje é 6 vamos lá e se esse local não tem lixeira a pessoa que está guardando é a pessoa que está guardando lixo e não tem como descartar vou explicar aqui se no sonho que a pessoa viu um banheiro ou toalete no sonho não viu lixeira nem procurou não tem lixeira isso significa que alguém em específico está guardando lixo e não tem como descartar lixo quem sabe de lixo na mente lixo no coração lixo de certa forma entre aspas lixo quem sabe está guardando alguma coisa e não tem como descartar aquele lixo quem sabe alguma coisa emocional abalado alguma coisa que seja seja de quem que seja que você está vendo no banheiro ou se for você própria pode ser até com você próprio mas se você viu alguém nesse local pode ser com aquela pessoa vamos próximo certo enquanto a pessoa estiver guardando esse lixo ela pode se tornar tóxica e prejudicial enquanto a pessoa estiver guardando esse lixo ela pode se tornar tóxica e prejudicial quando a pessoa guarda lixo lixo emocional coisa dentro do coração coisa dentro da mente que não tira aquela coisa que vai alimentando aquela raiz de amargura alguma coisa semelhante aquilo vai danificando aquilo vai adoecendo a pessoa emocionalmente mentalmente próximo oito isso significa que devemos descartar tudo aquilo que nos está fazendo mal isso significa que devemos descartar tudo aquilo que nos está fazendo mal o que faz mal seja na nossa mente no nosso coração no emocional se ele acorda é o barulho esse barulho ele está no meu céu tem que tampar o ouvido alguma coisa que está dentro de si que está te prejudicando algum pensamento que não sai quando você peia ou faz que tortura tira coloca uma pedra em cima nossa madriana chegando paz e madriana próximo nove é isso que faz mal é isso que faz mal vem de dentro de nós mesmo e não de outro é isso que nos faz mal vem de dentro de nós mesmo e não de outro que faz mal para nós mesmo na parte emocional nessa parte que a gente sofre né irmãos é alguma coisa que está lá semeada guardada no nosso coração porque quando a gente lembra aquilo a pessoa fica irritada a pessoa fica estressada a pessoa fica a irmã não é fácil eu sou acima a irmã é acima não saiu aqui por acaso então também a pessoa reserva alguma coisa lá dentro no interior a pessoa sofre com isso isso deixa a pessoa doente né o emocional deixa a pessoa vem sequelas a pessoa fica portanto vamos jogar na lixeira a amargura da nossa mente do nosso coração toda amargura seja amargura maus pensamentos mau percepimento todas essas entre aspas negativo né moço vamos pegar jogar tudo no lixo na lata de lixo vamos descartar o que nos faz mal próximo sonhar com toalete ou banheiro quando eu acordei o que trocou sua mãe trocou Fabiana é uma alegria Fabiana está se hidratando próximo 12 e se sonhar com e se sonhar com ele se sonhar com banheiro sem tranca ou sem porta é medo de vida íntima ser invadida é o medo da vida íntima ser invadida sonhar com banheiro sem tranca e sem porta você vai por que a tranca por que a porta não tem é medo da vida íntima ser invadida o Senhor me revelou isso mostrando na madrugada no profundo que eu fiquei pasmada assustada arrepiada encantada de certa forma para você mostrar coisa profunda escondida você está mostrando coisa profunda escondida peça da luta você tem que sair resolver isso e aquilo mas você está mostrando cada vez coisa mais profunda próximo sua privacidade Deus cuida de você não se preocupe com a sua privacidade não que Deus cuida você até no momento mais íntimo na sua privacidade no seu particular na sua intimidade com Deus assim falando com o inimigo pode escutar o que nós falamos mas ele não pode ler o nosso pensamento só Deus e quem o Senhor permitir próximo 15 alerta as pessoas solteiras e sem compromisso não escolhe pessoas pela aparência e nem pela idade olha o que eu tenho hoje irmãos alerta para as pessoas solteiras e sem compromisso não escolha não escolha pessoas pela aparência nem idade porque geralmente quem procura um companheirismo um relacionamento um parceiro uma parceira uma pessoa ali uma pessoa está junto geralmente a pessoa procura pela aparência os frutos todo mundo amadurecem aqui ó detalhe a aparência é passageira assim como os frutos todo mundo amadurece ela vai escolher o novinho a novinha aquele novinho aquele novinho novinho vai amadurecer mas tem uma coisa quando você quiser uma novinha novinha ah mas eu amo aquele novinho eu amo aquela novinha sabe o que você faz antes para comprovar olha para o pai ou para o avô você achou que é lindão o pai e avô então opa então você ama você sabe que seu novinho e novinho vai ficar igual o pai igual o avô então opa a pessoa tem que tirar as provas do nome próximo agora que número que é 17 se quer ter uma ideia como vai ficar o seu pretendente é só olhar para os pais e a voz deles simples assim se quer ter uma ideia como vai ficar o seu pretendente é só olhar para os pais e a voz deles o tempo passa para todo mundo próximo já no caso da idade existem pessoas que envelhecem precocemente já vi pessoa nova morrer envelhecida não sei se vocês já viram pessoa nova de novo envelhecida já vi tem pessoa que envelhece precocemente por mais que sejam jovens no papel ó no caso da idade existem pessoas que envelhecem precocemente por mais que sejam novos no papel tem pessoa escolha ali de uma hora para a outra a pessoa já está ali ó meu senhor tem pessoa que envelhece precocemente tem muitos casos vamos tem muitos tem mais vamos lá 19 e já tem outros casos que a pessoa não envelhece ao contrário não envelhece ou pelo contrário fica ainda mais jovem são exceções né irmãos mas tem mas existe eu mesmo conheci eu conheci e já tem outros casos que as pessoas não envelhecem ou pelo contrário fica cada vez mais jovem a pessoa passa usando a pessoa fica mais nova do que era são exceções mas existe Deus faz isso acontecer viu irmão Deus faz isso acontecer próximo 20 resumindo não importa a aparência não importa a idade o importante é pessoas tementes a Deus e de bom caráter simples assim olha só resumindo não importa a aparência e não importa a idade o importante são pessoas tementes a Deus e de bom caráter bom caráter pelo fruto se conhece a árvore é irmão é uma pessoa que crê em Deus confia temente a Deus não é para pegar a pessoa ali e para depois ser judiado ou ser judiado amanhã né irmão temor de Deus é a base de tudo próximo 21 não sofram demais com aqueles que você ama e não estão mais aqui aqui ó não sofram demais com aqueles que você ama e não estão mais aqui mão pegue como você sentir cada um vai sentir a palavra quem sabe você está sofrendo demais com aqueles que você ama mas não está mais aqui você sofre demais com a pessoa que você ama mas não está mais aqui quer saber mais vamos lá 22 saiba que um dia vocês estarão juntos para sempre portanto se alegre né entenda como entender entenda como quiser saiba que um dia vocês estarão juntos para sempre portanto se alegre entenda né irmãos vocês estarão juntos eternamente amém próximo 23 sonhar com a casa com cores vivas e brilhantes é a alegria que vem na sua vida na sua casa ó amém sonhar com a sua casa com cores vivas e brilhantes é a alegria que vem na sua vida e na sua casa cores vivas e brilhantes eu vi muita coisa nessa madrugada eu vi tudo isso que eu estou falando aqui eu vi tudo aqui eu vi tudo nessa madrugada eu vi tanto que eu dormi sem cobertor quer dizer eu tenho uma coxa né Bieludo fininha eu dormi quando eu acordei eu estava coberta eu não sei quem me acordou quem cobriu né irmãos é uma coisa incrível irmão não sei quem me cobriu porque o o mar é um bebê ele tem o cobertor dele e ele apaga né irmãos ele fica lá no canto dele ele é um bebezão ele tem o cobertor dele nem usa o cobertor dele ele fica lá no cantão lá dele e ele apaga então ele chega né então é uma coisa imprecisa próximo 24 evite andar descalço até dentro de casa livramento com bichos venenosos peçonhento né evitem andar descalço até dentro de casa livramento com bichos venenosos peçonhento se andaram apaga e fiz quando a criança andava muito descalço andava andava bastante descalço né irmãos é fácil mas pessoal minha casa tá limpinha eu vou andar um pouquinho no quintalzinho eu vou ali vai lá saber quando a criança eu não vou ver pula uma caranguejeira ou pula um peçonhento algum bichinho né irmãos misericórdia senhor né irmãos o senhor me mostrou na madrugada o escorpião preto mostrou o escorpião preto assim pra picar daquele mortal mesmo ele me mostrou o escorpião preto nessa madrugada eu creio que você tá dando livramento aí próximo 25 vamos estar sempre conectados com Deus livramento no caminho sejamos gratos sempre vamos estar sempre conectados com Deus livramento no caminho sejamos gratos sempre livramento no nosso caminho sejamos sempre gratos a Deus porque o senhor sempre nos livre e nos guarda de todo o mal louvado seja Deus próximo livramento para pessoas com pressão arterial alterada livramento para pessoas com pressão arterial alterada tá sendo mexido na pressão arterial de repente a pessoa tá às vezes a pessoa normal quando eu vejo a pessoa a pressão já tá diferente devido a alguma coisa ao nervosismo algum mal emocional alguma coisa a pressão tá mexendo tá se alterando livramento para pressão arterial próximo enquanto uns estão com pressão estão com aumento de pressão outros estão com baixa de pressão aqui ó enquanto uns estão com aumento de pressão outros estão com baixa de pressão mas baixando bastante e outros aumentando bastante é livramento com pressão arterial é meu senhor porque a pessoa se abaixar demais pode dar um é o nome que fala né mão tem um nome que fala que abaixa demais a pessoa pode zerar ali é perigoso subir demais nem se fala próximo 28 tem algo que parece acabado mas tem novidades no caminho aqui ó tem algo que parece acabado mas tem novidades no caminho tem algo alguma situação que parece que não tem resposta parece que tá acabado tá terminado alguma coisa que você já tá dando desculpa perdido mas ainda tem novidades no caminho viu glória a Deus próximo 29 pessoas que não se sentem bem no meio de multidões pode ser problema psiquiátrico ó pessoas que não se sentem bem no meio da multidão pode ser problema psiquiátrico não é aquele meio daquela galera multidão você tá no meio daquele povão aquela pessoa às vezes quem sabe uma plateia pessoa sentada aquele monte de gente um monte de pessoa falando você fica inquieta aquilo te incomoda aquilo você dá um negócio de sair dali aquele monte de voz zerando falando parece que entra no seu cérebro você se sente incomodado não tem vontade nem de sair pra pessoa ver você levantando nem sentando você fica certo perto do seu canto dá vontade de roer a unha você se incomoda você até se engasga você se sente mal no meio da galera da multidão isso pode ser problema psiquiátrico próximo o último 30 já que a conexão lenta misericórdia 30 quem nunca viu milagre quem nunca viu milagre no fundo duvida mas vai acontecer algo que nunca mais vai duvidar aleluia glória a Deus olha só quem nunca viu milagre no fundo duvida mas vai acontecer algo que nunca mais vai duvidar porque vai acontecer algo oito horas em ponto opa em ponto em ponto apontou oh glória opa todo sai piada irmãos milagre vai acontecer em ponto são exatamente oito da noite vinte horas em ponto exatamente vinte horas aqui no Brasil 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 vai fazer o pai nosso que é bom horário excelente né irmãos virar pra cá vai fazer o pai nosso a pessoa que está nos assistindo aí também né irmão o o doutor doutor é o nosso bom doutor médico dentista do Mário também cadê o Mário dentista do Mário Deus Dete obrigada aí nosso bom Deus Dete né o dentista médico cirurgião dentista Deus Dete também nos assistindo forte abraço aí Deus Dete né irmão olha lá o seu dentista Mário tá assistindo mas b est te 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 te